Gravando. Peraí, produção, deixa eu terminar de arrumar minha franja aqui, que mais 3 centímetros ajuda. Ajudaria ou não ajudaria o CR7? Porque ele tocou ou não tocou na bola, gente? Foi toda uma polêmica, porque ele está comemorando o primeiro gol de Portugal contra o Uruguai, como se fosse dele. Mas o gol foi dado pro Bruno Fernandes. Produção, vamos ver a foto aqui do topetinho dele na bola, pra gente ver e entender o que aconteceu. Aí ficou toda essa polêmica, se tocou ou se não tocou. Enfim, a fabricante da bola, ela resolveu se pronunciar. Diz que na Copa todas as bolas possuíam um chip, e que os dados contidos dele não indicam que o CR7 tocou na bola depois do cruzamento do Bruno Fernandes. E aí, gente? O que vocês acharam?